E o que as pessoas devem fazer para prevenir se tornarem pessoas obesas? Quais são as atitudes que as pessoas devem ter em relação a isso? Primeiramente, eu queria enfatizar a importância do dia 11 de outubro, porque a gente tem vivido uma epidemia de obesidade, né? Apesar de não se tratar de uma doença contagiosa, né? Mas, segundo dados do IBGE, mais de 50% da população brasileira hoje é considerada como acima do peso ideal. Acima do peso ideal, a gente inclui obesos e indivíduos sobrepeso. A prevenção da obesidade, né? E lembrando que a prevenção da obesidade também ajuda na prevenção de outros fatores ricos cardiovasculares, como hipertensão arterial, diabetes, a deslipidemia. Ela passa por uma radical mudança de conceitos de vida, né? O grande problema hoje do indivíduo obeso não é só a forma de se comportar, mas a forma de pensar o viver, né? Para muita gente, fazer dieta é algo extremamente oneroso, extremamente trabalhoso, e quando, na verdade, não deveria ser visto dessa forma, né? A gente, eu sempre falo para os meus pacientes que fazer dieta não é fechar a boca, fazer dieta não é sofrer, não é passar fome, né? É aprender conceitos novos de se alimentar. Somados a isso, eu acho que uma vida com algumas regras com relação à atividade física, porque a atividade física, na verdade, ela é interessante não só para o indivíduo obeso, né? Mas para o indivíduo magro também. Segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos fazer em torno de 150 minutos de atividade física por semana. O que daria o quê? Uma horinha, né? Estou sentindo separado por meia horinha, cinco dias na semana. Não é uma coisa tão difícil, tão trabalhosa, né? Falta muita gente, às vezes, um pouco de organização, né? Quem não tem meia horinha para fazer uma caminhada, para fazer uma academia, para andar de bicicleta, né? E isso ajudaria muito, teria um impacto muito grande nesse número de obesos. Então, na minha opinião, eu acho que uma combinação de uma vida com mais bom senso, mais regrada, com relação a hábitos alimentares e prática regular de atividade física, resolveria boa parte dos problemas que a gente tem hoje com obesidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto